Você que está me ouvindo, quero chamar sua atenção para que você possa tirar um minuto da sua vida para ouvir a Palavra de Deus Meu querido, a Bíblia é bem clara quando ela diz lá em Romanos capítulo 10 e o versículo 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus Lá em Provérbios capítulo 4 versículo 10 vai dizer Filho meu, ouve a minha Palavra e aceita ela e prolongará os seus dias aqui na terra Se você quer ter vida abundante nessa terra, ouve a Palavra de Deus e aceita ela e você vai prolongar os seus dias Meu querido, nós estamos aqui para cumprir o índice de Jesus a qual ele disse ir por todo mundo Pegar o Evangelho a toda criatura Quero dizer que nós estamos embasados na Constituição Federal No artigo 5, inciso 6 Que nos dá liberdade religiosa de parar em qualquer esquina dessa cidade Desse estado, desse país E pegar a Palavra do Senhor Estamos aqui mais uma vez neste ano Todos os anos nós fazemos, quarto ano Nós estamos fazendo cada esquina dessa cidade Eu quero fazer uma oração, chamar sua atenção enquanto você prepara o seu coração, os seus ouvidos Para ouvir a Palavra nesta noite Eu tenho certeza, meu querido Se você ler um livro de autoajuda, não te dará fé Se você participar de uma palestra motivacional, não vai te trazer fé Mas se você ouvir a Palavra de Deus Nós não estamos aqui para pegar perto de igreja Falar sobre religião Não estamos aqui para te converter a você, não Nós estamos aqui para pegar a Palavra do Senhor Até porque quem convence o pecador do pecado e da justiça Se chama Espírito Santo É Ele que vai te convencer Querido Deus, te agradecemos Por mais uma vez o Senhor nos concedeu o privilégio De estarmos nesta esquina Para falar da Tua Palavra, falar do Teu amor Jesus, eu peço nesta noite, Senhor Aqueles que estão com o coração fechado para a Tua Palavra Que nesta noite o Senhor venha abrir os corações de cada um deles Jesus, eu sei Que tem pessoas neste momento Que estão passando por adversidade Estão iludados Que o Senhor venha dar o conforto Para os vossos corações Jesus, eu oro pelas famílias Pelos pais, pelos filhos Eu apresento esta cidade Eu apresento este setor Quero apresentar as autoridades Eclesiásticas e civis E militar desta cidade Em nome de Jesus Meu querido Eu quero nesta noite Trazer um texto bem conhecido Na Palavra do Senhor A qual o texto é bem claro Vai dizer Que está lá em Lucas capítulo 12 E versículo 15 A qual A Bíblia é bem clara Quando Jesus, ele fala sobre Uma parábola E ele disse Acautelaivos E guardaivos da vareza Porque a vida De qualquer Não consiste na mudança do que tem Ou do que possui Quantas pessoas Quantas pessoas Muitas as vezes Eu vejo se espelhando Na sua própria força Porque talvez É jovem Talvez Também Tem uma boa saúde E ele se sustenta Na sua própria força Eu quero dizer Que ninguém tem Tanta força Ninguém Tem força Como se acha Nós somos apenas Pó em cinza A Bíblia vai dizer Que nós somos como Eva do campo Que de manhã Ela está verde E quando é de tarde Ela está seca Mas a Bíblia está dizendo Jesus falou Vocês tomem cuidado Com essas pessoas Que Muitas as vezes Ela se espelha Naquilo que possui Eu quero dizer Que Jesus Ele não olha Para o homem Como as pessoas Olham Mas Jesus Ele olha Para o íntimo Do coração Jesus Ele olha Para o íntimo Do teu coração Por isso Eu quero Nesta noite Vos dizer E Jesus Começa A propor Uma parábola E ele disse A herdade De um homem rico Que tinha produzido Comandância E ele razoava Consigo mesmo Dizendo Que farei Não tenho onde Recolher os meus frutos E a Bíblia diz Que este homem Jesus contando A parábola Sobre a sua vida Um homem rico Que ele Já não sabia Mais o que fazer Com aquilo que adquiria E ele começa Então No seu pensamento Razoar No seu pensamento E no seu coração Ele começa Ele começa A dizer Para si mesmo Derrubarei Os meus celeiros E farei Celeiros maiores E edificareis Celeiros Muito mais grande Só que a Bíblia Ela é bem clara E ele começa Entrar no seu coração O orgulho E a Bíblia vai dizer Ele começa a dizer Direi a minha alma Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos E descansa Come e bebe Em folga Quantas pessoas Meu querido Que nesse momento Estão se espelhando Na sua própria força E até mesmo Nos seus bens Ou na sua riqueza Ei meu querido E não tem se preocupado Com a sua alma Ei As pessoas Nesses últimos dias Que eu vejo De epidemia Simplesmente Preocupada Com o que comer Com o que beber Com o que vestir Mas não estão Se preocupando Com a sua alma Ei O que mais se vê As pessoas Preocupada O que eu vou comer Amanhã O que eu vou beber Amanhã Ei meu querido Talvez você não saiba Existe um Deus E ele está no controle De todas as coisas Lá em Luca No capítulo 15 E versículo 7 Ele vai dizer Que todos os cabelos Da vossa cabeça Estão contados E ele vai dizer Mais vale vocês Do que os passarinhos E no entanto Deus cuida dos passarinhos Eu venho nesta noite Meu querido Vos dizer Quantos Que estão me ouvindo Nesta noite Que estão preocupada No que comer No beber E não estão se preocupando Com a sua alma Ei Quantas pessoas Que correm De um lado Para o outro E elas não param Para pensar Eu vejo pessoas Preocupadas Com o vírus Que está aí Coronavírus As pessoas Preocupadas Com ele Só que uma coisa Eu posso dizer Para você No momento Em que você Nasceu Eu e você A única certeza Que nós temos É que um dia Vamos morrer E para você entender Qual idade Você desceria Ela é indestrutível Independente para onde ela vai Mas céu e inferno É indestrutível Quando você desceria Quando você desce a sepultura Quando alguém desce a sepultura O corpo é levado Para o cemitério O fogo de vida Volta para Deus Mas a alma Ela é eterna Meu querido Não me entenda mal Eu não estou aqui Para te julgar Pelo contrário Se eu não gostasse De você Se Deus Não tivesse colocado No meu coração Para vir Te avisar Eu nem viria Mas eu estou aqui Entenda que eu estou aqui Te alertando É como se Tivesse um buraco Lá na frente E eu soubesse Que você iria cair nele Eu viesse E te avisasse Você não ficaria satisfeito Assim Somos nós Que pegamos A palavra do Senhor Nós não estamos aqui Para te converter Ou falar para você O que você deve Fazer para a sua vida Mas se eu preciso Te dizer a verdade Que o fim dos homens Dos seres humanos É a terra É a sepultura Mas a sua alma Ela é indestrutível Este homem A Bíblia vai dizer Que ele razoava No seu coração Dizendo Eu derrubarei os celeiros E farei celeiros Muitos maiores Mas a Bíblia vai dizer Que Deus fala para ele Mas Deus lhe disse Louco Esta noite Te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será Ei Conforme eu disse Que muitas pessoas Estão simplesmente Preocupadas com o coronavírus Mas elas esquecem Que elas podem morrer De acidente Elas podem morrer Atropelada Envenenada Elas podem morrer Com a bala perdida Ei Todos os dias Nós estamos Sujeitos A Deus Chamar nós Pela senha Ei Deus chama Pela senha Aqueles que tem Dez Vinte Cinco anos Ei Meu querido É Deus que determina O momento em que vivemos Nesta terra É por isso que eu estou aqui Nesta noite Para vos dizer Prepare a sua vida Diante do Senhor Prepare o seu coração A você que ainda não aceitou Jesus Como Salvador Se arrependa do seu pecado Porque a Bíblia é bem clara Deus não vai deixar passar O que você está perguntando Ei Todos os dias Você escolhe O que você deve Perguntar Na sua vida Mas eu quero dizer Deus Deixa você Perguntar Qualquer coisa Mas você é obrigado A colher o que você Perguntou Eu pergunto Nesta noite Eu pergunto Nesta noite Meu querido Se Deus te chamar Faça uma reflexão Na sua vida Se Deus te chamar Nesta noite Para onde você vai Se Deus escolher O seu folho de vida Para onde você vai Se a Bíblia vai dizer Que só tem dois caminhos Ou você escolhe um O outro não precisa escolher Se você não escolher o céu Automaticamente Você está caminhando Em direção ao inferno Porque só tem dois caminhos Ou você sai do inferno Ou E vai para o céu Ou você continua No caminho Que te levará ao inferno Eu preciso dizer Esta verdade Para você Eu preciso Alertar a você As pessoas Não estão se preocupando Com o inferno Elas não estão Se preocupando Com a sua alma O que eu mais Vejo nesses dias É pessoas Preocupadas Somente em construir Uma casa terrena E não estão Preocupadas Com a casa espiritual Jesus falou No capítulo 14 Não se turme Os vossos corações Eu vou para o Pai E voltarei Para buscar Para onde eu estiver Esteja em vós também Jesus veio aqui E demonstrou O seu amor Para conosco Dando a sua vida Dando a sua vida Para morrer Na cruz do Calvário Em prol de mim De você A outra hora Eu e você Estávamos condenados A nascer A morrer E ir para o inferno Sem salvação Mas quando Jesus Ele morre Na cruz do Calvário Abre-se um parente Todos aqueles Que crê Todos aqueles Que crêem Jesus Cristo E se arrepender Dos seus pecados A Bíblia vai dizer Que ele escreve O nome no livro Da vida O ser humano Muitas das vezes Acha que é eterno O ser humano Muitas das vezes Acha que é forte E eles esquecem Que a força Ela vem do Senhor Deus está no controle Ei Talvez você ache Que está no controle Da sua vida Deus está no controle De todas as coisas A Bíblia é bem clara Lá em 1º Capítulo 1º E versículo 18 Apocalipse Que Deus Jesus Tem a chave Do inferno E da morte Ele que está No controle Da sua vida Por isso Nesta noite Nós estamos aqui Para te aconselhar Meu querido As vezes as pessoas Querem milagre de Deus As pessoas Vêm muitas das vezes Para orarmos Por elas Querendo somente O milagre Mas não querem O dono do milagre Ei Jesus está dizendo Para você Meu querido Eu vejo as vezes As pessoas Reclamando das enfermidades Reclamando das lutas Mas elas não querem Vim até Jesus Jesus está dizendo Em Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Vim de amigos Vim de amigos Cansado e oprimido Eu vos aliviarei Mas elas não querem Vim até Jesus Só fica murmurando Reclamando Que Deus é esse Que manda a enfermidade Ei Sabe por que Esta enfermidade Está solando E vai vir muito mais É só o começo Jesus alertou É só o começo O princípio Tudo isso Antecede A volta De Jesus Para buscar A sua igreja Sabe o que Eu fico preocupado A mesma igreja Que pega o evangelho Não estão praticando Aquilo que Jesus Falou É hora É hora Da igreja Despertar Filhinhos Já é a última hora É hora De buscar Aquela ovelha Que está lá No mundo perdido Jesus falou Deixa as noventa e nove Aí dentro da igreja Que não precisa De arrependimento E vai buscar Aquela que está lá Perdida Que nós estamos vendo Nesses últimos dias É simplesmente A igreja Preocupada Com as suas fachadas Com as suas reformas E as almas Perecendo Eu como Na autoridade Do sangue de Jesus E autorizado Pelo Espírito Santo Digo a igreja Do Senhor Que me ouve Nesta noite É hora De sair Dos templos E buscar As ovelhas Que estão perdidas Diz o Senhor Nesta noite Desperta Minha igreja Tem muita gente Perecendo Meu querido Ah se você Soubesse o amor Que Deus tem por você Talvez você Não dê importância A sua alma Mas a sua alma Foi custada Preço de sangue Jesus deu A vida dele Por você Talvez você Leva a vida De qualquer maneira Mas a sua alma Tem um preço A Bíblia vai dizer Que quando o pecador Se arrepende Olha como a sua alma Tem preço Lá no céu Uma festa Os anjos Festejam Diante de Deus Quando uma alma Quando um ladrão Para de roubar E se arrepende Quando alguém Para de prostituir Diz Eu quero aceitar Jesus Como salvador Jesus está dizendo Para você Meu querido Que você é precioso Que você é preciosa No reino do céu Deus está dizendo Para você Que ele enviou O filho dele Para morrer Em prol dos seus pecados Jesus morreu Deu a sua vida Por você Que Deus te abençoe Nesta noite Que estas palavras Possam penetrar No seu coração E você possa dar lugar Talvez você seja Daquela pessoa Que esteja dizendo Ah pregador Eu até quero aceitar Jesus Mas eu não consigo Parar de beber Eu não consigo Parar De pegar as meninas Na rua Eu não consigo Parar de roubar Hein meu querido Jesus está dizendo Para você Vinde a mim Os cansados E oprimidos Que eu vos aliviarei Você pode vir Se as igrejas Não te aceitar Eu te aceito Lá na minha igreja Pode vir bebendo Pode vir prostituindo Pode vir roubando Pode vir ter ficando Que eu vou te aceitar Lá dentro da igreja Jesus vai fazer a obra Em nome de Jesus Pode vir do jeito Que você tiver Que nós vamos aceitar você Em nome de Jesus Porque quem transforma Não sou eu Não é a igreja É o Espírito Santo Muitas vezes Queremos transformar Um ser humano E esquecemos Quem transforma É Jesus Se a verdadeira transformação Vier de Jesus Você vai ser liberto Para a glória dele Que Deus vos abençoe Nesta noite Quero orar mais uma vez Pela sua vida Aqueles que quiserem Fazer um conserto Com Jesus Aceitá-lo aí É só repetir comigo Jesus eu te aceito Como meu salvador Da minha vida Eu me arrependo Dos meus pecados Escreve meu nome No livro da vida Lança meu pecado No mar do esquecimento Transforma a minha vida E Jesus vai transformar você Jesus eu apresento Estas almas Meu pai Que tem desejo No coração De te aceitar Como salvador Mas não tem força Jesus eu peço Eu peço agora Eu oro por aqueles Que estão enfermo Jesus se é da sua vontade Se é do teu querer Que sejam curadas Libertadas Pelo poder que há No nome E no sangue de Jesus Que Deus abençoe Nesta noite Em nome de Jesus Amém 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 Amém